Agora é oficial, o cartão queridinho do Brasil PDA Pão de Açúcar vai diminuir a pontuação, vai continuar com a anuidade e vão cair alguns benefícios. Vou contar tudo nesse vídeo, explicar também qual a melhor solução e se vale ou não a pena continuar com esse cartão. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações, coloca nos comentários se você tem o cartão PDA, se vai continuar com ele, se não vai continuar com ele. E lembre-se, aqui tem vários links de descontos e também o nosso método SPA, que é o método segredo das passagens aéreas, para você viajar com até 80% de economia. E o melhor, custa menos de R$0,50 por dia e você já consegue aplicar na sua próxima viagem. Mas vamos direto ao assunto. A notícia não é boa, já vem circulando aí desde o começo de janeiro que o PDA iria mudar e está confirmado. A partir do dia 2 de fevereiro de 2023, o cartão Pão de Açúcar vai pontuar de maneira diferente. Não vai ter mais aquela pontuação mágica de R$1,00, um ponto. E quando tem aquela parte bonificada, ficava R$1,00, dois pontos. Isso deixa de existir. Agora vai ser pontuado igual os outros cartões de crédito. Vou explicar o porquê e quanto que está pontuando. O cartão PDA, que é o queridinho aí do Brasil, muita gente fazia porque dava uma pontuação bem alta. Agora vai diminuir a pontuação. Por cada dólar gasto, você vai pontuar 5 pontos nos supermercados Pão de Açúcar. Tanto online, tanto presencial. E cada dólar gasto, 2 pontos por compras gerais. Então, já mostra que não vale tanto a pena quanto outros cartões de crédito. A não ser que você compre muito no Pão de Açúcar. Só que o Pão de Açúcar é um supermercado caro. Então, acaba que inviabiliza você ficar comprando sempre. Mas se você gosta muito e compra sempre lá, ainda é uma boa alternativa. Outra coisa é que a anuidade continuará o mesmo preço, R$650. O que deixa o cartão um pouco menos atraente. Isso mesmo. Eu vou trazer aqui a lista de outros cartões. Agora, em fevereiro, muitos outros cartões de crédito estão mudando logo nesse começo de ano. E eu vou explicar o porquê dessa mudança. E eu vou trazer a lista de outros cartões de crédito. Vou esperar mais um pouquinho porque muitos cartões de crédito estão mudando. Sim, por que estão mudando? Vamos lá. Mais de 70% dos brasileiros estão inadimplentes. Ou seja, devendo dinheiro para o banco. Então, o banco faz isso para resguardar. Entre outras coisas também. Como? Mostrar um outro cartão de crédito. Fazer ali virar a roda. Girar, né? Então, para as pessoas conhecerem outro cartão de crédito. Então, eles diminuem o benefício para não ter tanto prejuízo. Ah, Álvaro, mas o banco já lucra demais. Sim, lucra. Os juros são bem altos, etc. E tal, que a gente já conhece. Mas, com esse momento aí, pós pandemia, e a alta dos juros, acaba impactando bastante nas pessoas não pagarem os cartões de crédito, deixando pagando o mínimo, etc. Então, o número de inadimplentes aumentou mais de 70%. E, com isso, o banco faz da melhor forma para ele, que é cortar os benefícios do cartão de crédito. E, infelizmente, quem sofre somos nós. Mas, isso é oficial. O PDA deixa de ser a indicação aqui do canal para alguns casos. Caso você use muito no pão de açúcar, continua sendo a indicação. Porque um dólar gasto, você acumular cinco pontos, ainda é bastante coisa. Mas, em breve, eu trago aí outras informações. Vou deixar aqui no card outro cartão que eu gosto bastante, que é o Latam Pass. E, em breve, agora no comecinho de fevereiro, eu volto a falar dos cartões de crédito. E vou trazer a lista aqui de cinco cartões de crédito. Coloca aqui se você já tinha PDA, se você vai continuar com PDA, porque eu quero saber. E lembre-se, aqui tem o método SPA no link, que eu explico tudo. Sala VIP, melhor cartão de crédito, como entrar na sala VIP de graça, classe executiva de graça, e muita coisa legal. E, lógico, economizar até 80% na sua próxima viagem. Vou ficando por aqui. Espero trazer notícias boas agora, no início de 2023. A primeira não foi tão boa, mas tenho certeza que as próximas serão. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho